Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vem ensinar a vocês a como camuflar a sobrancelha. Eu já vi ensinado em outro vídeo aqui no canal, mas eu fiz algumas modificações. Atualizado hoje, como eu camuflava e como eu camuflo hoje, houve algumas mudanças e é claro que eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Antes de mais nada, deixa esse joinha, claro, se você gostar do vídeo, se inscreva nesse canal e venha fazer parte dessa família linda, tá bom? Rumo ao 6K. Então é isso, bora aprender. Então eu começo limpando minha sobrancelha com água micelar da Nívia, em seguida com um pincel e escovinha eu penteio minha sobrancelha e com o quarteto de sombra da Vult, com um tonzinho mais escuro, eu começo a fazer a marcação. Então do final do meu nariz eu levo o pincel até o final da sobrancelha e marco, da dobrinha do meu nariz eu levo até o começo da sobrancelha o pincel reto e de novo da dobrinha do nariz eu levo até o final da sobrancelha. E aí eu começo a fazer o risquinho e começo a camuflar. De baixo pra cima vou esfumando, esfumando, esfumando e preenchendo a minha sobrancelha onde tem falhas pra deixar ela com um efeito bem natural e bem bonito. E aí é muito importante que vocês façam o risco e vão trazendo de baixo pra cima utilizando o excessinho do pincel, faça a marcação onde falta pelos e aí você consegue camuflar bem a sua sobrancelha. Aí eu repito o processo do outro lado, faço o risco, levo até o final e começo a vir esfumando, preenchendo a sobrancelha. E mesmo que ultrapasse um pouquinho, não tem problema que nós vamos fazer essa correção com o corretivo pra ficar bem bonitinha e bem igualada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora com o corretivo do tom da sua pele e um pincel chanfrado mais fininho Esse é o 02 da Vult Nós vamos delimitar a nossa sobrancelha fazendo a correção Camuflando os pelos que estão em evidência, que não foram retirados Arrumando onde passou um pouquinho da sombra pra deixar ela bem perfeita E aí você começa por baixo Iguala o comecinho da sobrancelha pra verificar se ela está iniciando no ponto certo Diminui em cima, tira o excesso, que ela vai ficar bem perfeita Repito o processo do outro lado corrigindo as imperfeições, delimitando a sobrancelha Aí está o resultado final com algumas fotinhas depois da pele pronta como fica linda a sobrancelha Então, amores, esse foi o vídeo de hoje É muito simples a camuflagem que você consegue fazer normalmente no seu dia a dia Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, é claro Clique muito no gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva nesse canal e venha fazer parte dessa família linda, tá bom? Então é isso Mil beijos no seu coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!